Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Por que você está fazendo isso? Não! E nós vamos ver claramente o cara tapar sua camisa de carro Porque ela não faria. Não, não, não. A melhor trabalho, a melhor obra. A defraud de uma cabeça, tem os braços. Oh meu Deus! A melhor obra. Ah! A melhor obra. 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 Uma obra. Um. 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 O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. 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 There it is, there it is buddy, there it is, head pin, get him, yesssssssssssssss What the f**k, are you getting this on snapchat? This guy is f**king hilarious! Oh my god That's 60! And that's 6 gear! 65, 68! Everything I'm doing is just my mouth, the speaker is only here to make me a bit louder, so here we go I can add the bongos So I'll come back to the harmonica First I'm going to show you my didgeridoo all the way from Australia I can add the drum beat and turn it into electro house Adding the bongos And the snare Thank you! You Who 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 Person You Who You Who